Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje essa aula vai ser bem breve. Como vocês viram aí, eu já adiantei a pintura dessas uvas, tá? Estou mostrando aqui para vocês, né? Eu comecei espalhando bem o aquarela silk, certo? Em todas as uvas. E depois eu vim preenchendo com violeta a profundidade das uvas, tá? A profundidade é ali nos cantinhos, né? Nos cantinhos na parte de baixo da uva, tá? Eu faço esse preenchimento com a cor violeta. Já vou preencher três uvas aqui, para depois vir, né? Fazendo o contorno, tá bom? Estou fazendo essa pintura no tecido, tá? De pano de copa da Estilotex. Esse tecido, ele é muito bom. Ele é um tecido já engomado, né? Que não é necessário lavar, fazer a lavagem dele para a pintura, né? Isso aí também vai muito do gosto, certo? A imagem estava meio embaçada, né, gente? Eu acredito que seja por conta da câmera, que está um pouco próxima. Eu estou meio ainda despreparada. Eu estou devagarzinho, comprando meus equipamentos novos. Devagarzinho, a gente vai melhorando, mas eu não posso ficar aqui sem dar essa aulinha para vocês. Olha aí as cores que eu estou usando, certo? Preenchi com violeta. E aí, eu pego um pouquinho do azul marinho, tá? Um pouquinho dele. E faço ali um pouquinho da profundidade junto com o violeta, tá bom? Por quê? Só para dar mais uma azulada nessa uva, tá? Para ficar aquele tom bem uva roxa mesmo. Porque se você deixar só o violeta, fica um tom meio estranho, né? Fica parecendo uma pintura ali fantasia, né? E quando você dá uma mesclada de cores, uma união, você faz uma união de cores, ela vai criando aquela vida, né? Mais real. Contorno aqui, né? Já contornei a primeira ali com o lilás seco, a cor lilás seco, certo? Contorno toda a uva ali, aquela parte de cima da uva, né? A parte de fora. Fiz a profundidade com violeta. Depois, venho com o lilás seco e agora vou terminar fazendo aqui o contorno, tá? Com o azul ardósia e também com o vinho, tá? Eu faço um pedacinho com o azul ardósia, né? Esfumo. E do outro lado, eu venho com a cor vinho, tá? E esfumo também, tá? Olha só, agora com o vinho. Passo o vinho, contorno, dou uma leve esfumada pra cima do lilás seco, né? Vocês veem que vai ficando, já vai mudando a aparência da uva. Olha que lindo que vai ficando. Contorno. Aí, vocês estão vendo que eu tô finalizando, né? Com o contorno da cor vinho, que eu falei pra vocês, né? Assim, gente, ó. Vou falar mais uma vez. Eu fiz o preenchimento ali do fundo da uva com violeta. Depois, vim com o azul, certo? Pode ser o marinho, pode ser o azul petróleo, dá uma escurecidinha ali junto com violeta. Só pra dar mais uma azulada. Depois, eu vim preenchendo ali a parte de cima da uva com lilás seco. Terminei o contorno com o azul ardósia e o vinho. O azul ardósia de um ladinho e o vinho de outro. E esfumei ali. Aí, ficou nessa tonalidade aí que vocês estão vendo. Agora, eu já passei o aquarela silk novamente, né? Como vocês viram aí. Tá o pincel um pouquinho sujo, mas não tem problema, tá? E venho preenchendo novamente as outras uvas, né? Aqui, as últimas uvas. Né? Prendo ali o fundo com violeta, tá? Com violeta. Venho fazendo ali, ó, a profundidade. Aí, a gente vem com o azul mais um pouquinho pra dar aquela azulada, né? No violeta, certo? Um azulado no violeta ali. Só um pouquinho, tá? Se não quiser também, não tem necessidade, mas eu gosto de passar pra ficar nessa tonalidade aí mais azulada a uva. Certo? Passa um pouquinho do azul. Ou azul petróleo. Ou azul marinho. O importante é você passar um pouquinho do azul ali. Dar uma mesclada ali no violeta, tá? E aí, a gente já vem, né? Com o lilás seco. Vou pegar o lilás seco aqui. E vamos lá. Contorno toda a parte de cima da uva. Venho contornando. Mésculo ali. Levo pra cima do violeta. Venho mesclando. Isso aqui, gente. Olha, a pintura é uma coisa muito maravilhosa na vida da gente. Pelo menos na minha, ela é muito maravilhosa. Porque, além de ser uma coisa linda, né? Ela é uma grande terapia. A pintura, ela tem sido terapia pra muita gente. Pra milhares de mulheres aí. Pra milhares de pessoas. Eu já tive alunas que realmente estavam numa tristeza, numa depressão. E a pintura ajudou muito, tá? Pessoal, ajuda muito. É uma grande terapia. Às vezes a pessoa não quer levar a pintura em tecido como profissão, mas como terapia. Pode fazer uma aula de pintura que você não vai se arrepender. É muito grandioso. Faz muito bom. É muito satisfatório, tá? E aí, vocês estão vendo aí que eu venho, né? Contornando toda. Todas elas, né? Essas três últimas uvas aí. Com lilás seco. Esfumei pra cima do violeta. Venho agora com o vinho, tá? Vou fazer aqui o contorninho desse lado. Direito aqui. Tá? Só, vocês estão vendo que eu venho, puxo só até ali na metade da uva e dou uma esfumada pra cima do lilás seco. Onde eu passei o lilás seco, né? Passo ali, faço o contorno com o vinho só até a metadinha da uva e esfumo, olha. Tá vendo? E olha como que vai ficando uma uva linda, gente. Venho na outra, faço a mesma coisa. Puxo com o vinho, contorno com o vinho ali só até a metade da uva e esfumo. Vou esfumando. Contorno e vou esfumando. Dá uma ajeitadinha. Você vai vendo aí onde precisa de um reparo, de passar mais um pouquinho. Mas não tem erro, gente. Se você colocar a tinta ali no cantinho do pincel e vir contornando, ó. Faz o contorninho e vem esfumando. Esfuma. Certo? Estamos finalizando aqui já com o vinho. Aí você vê se precisa dar umas retocadinhas em algum lugar, tá? E aí, gente, vamos agora trabalhar aqui com a finalização dessa uva com a cor branca, né? Pra gente fazer a luz. Pra gente dar o ar, a finalização perfeita pras nossas uvas. Dar um ar de real, né? Pra elas ficarem um pouco mais real. Certo? E vai ficar umas uvas lindíssimas, gente. Tá. Vocês peguem aí o pincel, tá? O mesmo pincel que eu tô usando aqui, que eu usei pra pintar as uvas, né? O pincel, eu tô usando aquele amarelinho, tá? Pessoal da Acrylex, o número 10 e o número 12, tá? Aquele que você dá amarelinho. Você mesmo compra ele e você lixa em casa. E aí, você pega o branco ali de um ladinho. Vem contornando ali só entre a corvinha e o azul ali do contorno. Entendeu? Você não contorna ela toda. Você sempre procura um lado. Um lado onde tá refletindo luz. Você mesmo vai escolher aí onde você quer que esteja refletindo a luz. E aí, você vai fazer aquele contorninho. Não contorna ela toda. Contorna ali só uma partezinha de cada uva. Com o branco ali bem levezinho. Não vem com muito branco. E aí, você pega e dá aquela leve esfumadinha. Entendeu? Faz uma marquinha de leve depois que você terminar toda a pintura. Se você quiser, né? A hora que secar. Se você quiser dar uma olhada. Ver se precisa, né? Fazer uma segunda mão com a luz. Tudo bem. Mas caso contrário, também não precisa. Às vezes, não precisa. Também, tudo depende de como a pessoa quer a pintura, né? Às vezes, a pessoa fala. Ah, eu não quero com muita luz. Eu quero uma pintura mais, assim... Uva mais artificial mesmo. Tem pessoas que gostam, né, gente? Então, você deixa assim. Põe só um pouquinho de luz, né? Pra fazer a finalização, tá? E assim, você vai indo. Você vai dando a sua finalidade aí. Você vai fazendo do seu jeito. E agora, eu já vou aqui dar uma adiantada nessas folhas, certo? E já volto pra mostrar pra vocês a continuidade. Como vocês viram aí, eu já adiantei, tá? A folha de lá. Fazendo como, gente? Eu preenchi, fiz as pontas das folhas com verde pistache, tá? Lembrando que eu deixei o guia de cores aí, tá? Na descrição do vídeo, tá? Tem o guia de cores aí certinho pra vocês. Então, fiz as pontas das folhas puxando pra dentro com verde pistache. E agora, né, como vocês estão vendo aí, tô preenchendo de dentro pra fora com verde musgo, certo? Usei o verde pistache pra fazer das pontas para o meio das folhas, pra dentro. E o verde musgo fazer a profundidade ali, de dentro para fora. Puxando de dentro para fora, certo? Então, não tem erro. É uma pintura de folha muito fácil de fazer e muito linda. Vocês vão gostar do resultado. E agora, eu venho com o verde pântano, certo? Pra gente fazer a profundidade ali, onde tá o verde musgo, tá? Eu venho fazendo aqui, ó, contornando aqui o fundinho, ó. Passando ali o verde pântano, contornando somente ali o fundinho da folha. E venho esfumando pra cima ali do verde musgo, tá? Fazendo aquela esfumada, dando aquela esfumada pra mesclar, né? Cor com cor, pra não ficar aquela cor de tinta dividida, tá? E a folha vai ficando muito linda, olha. Passa ali o verde pântano, vem mesclando. Aqui, gente, eu já tô aproveitando com o verde pântano e já tô fazendo a nervurinha da folha com o próprio verde pântano ainda, tá? Faço a profundidade ali, só a profundidade mesmo da folha. Você vê que eu não tô puxando o verde pântano muito pra cima. É mais ali no fundinho mesmo da folha. E aí, eu já venho fazendo a nervurinha. Puxei a nervurinha, vou fazer aqui os outros do ladinho aqui, as nervurinhas pros lados, né? Olha, você dá o formato aí das nervurinhas, hein? Puxando pra um lado, pro outro, tá? Não tem erro, gente. Olha como que vai ficando linda. Fala pra mim, deixa aí nos comentários o que que vocês estão achando. Tá dando pra entender um pouco essa aula, tá dando pra fazer a pintura aí na casa de vocês. Estão gostando da aulinha? O que que vocês gostariam aqui de me ver pintar por aqui, explicando pra vocês por aqui? Deixem nos comentários, vamos interagir. Quem sabe na próxima semana eu trago uma aulinha aí do que vocês deixarem aí pra mim nos comentários, hein? Então, como vocês podem ver, fiz a profundidade, né? Nessa folha de cá. Vou já fazer também a nervurinha, a mesma coisa que eu fiz na outra, tô fazendo nessa. Já aproveito já o próprio verde pântano. Já faço a nervurinha ali do meio, venho puxando as nervurinhas dos lados, né? Pra um lado, para o outro, tá? E vai ficando uma folha muito linda. Olha como que já tá linda essa folha. E aí, vamos fazer o que agora? Vamos usar o marfim para finalizar, né? Fazer a luz nessa folha, pra essa folha ficar mais linda ainda, né? Então, vocês podem pegar aí a cor marfim. Pincelzinho de um lado, ainda usando o pincel número 10, tá? Ainda tô com ele aqui. E aí, pessoal, eu venho da onde tá a tinta mais clara. Qual que é a tinta mais clara? O verde pistache. Venho ali, ó, fazendo o contorninho de cima para baixo. Como eu puxei o verde pântano em cima do verde musgo, do verde musgo, desculpa, que é ali a profundidade. Então, agora eu tô vindo com o marfim em cima do verde pistache, que é o mais claro. Claro em cima do claro, escuro em cima do escuro, entendeu? E venho, faço o contorninho ali, onde tem o verde pistache, e dou uma leve esfumada pra dentro. Já puxando ali, acompanhando as nervurinhas, onde eu fiz a nervurinha com o verde pântano, eu venho dando uma clareada com o marfim entre o verde pântano. Olha lá, observem, ó, faço o contorno e dou uma leve puxadinha ali pro meio das nervurinhas, né, que fiz com o verde pântano. Olha como que vai refletindo, dando um reflexo na folha, deixando a folha muito mais bonita, né? Fazer nessa partezinha aqui, ó, sempre a parte de cima com a claridade, certo? A parte de cima, a claridade sempre fica na parte de cima, né? Nunca ninguém ouviu falar que claridade fica aí embaixo, certo? Por isso que já fala profundidade, que é profundo, uma cor profunda, mais forte, mais escura, né? E em cima sempre a mais clara, mais claridade, mais luz. Olha como que vai ficando, vai mudando a aparência. Faz a comparação, olha só, essa folha de lá que eu já fiz a luz e olha de cá. Tá vendo a diferença, pessoal? Que linda! E isso eu venho fazendo aqui nessa outra também a mesma coisa. Já contorno, puxo pra dentro, faço luz e esfumo pra não ficar, né, marcado. Você tem que puxar a luz e dar uma leve esfumada ali por cima do verde pistache. Puxa ali pra dentro das nervurinhas que você fez com o verde pântano. Tá? Não tem erro, pessoal, não tem erro. Olha, eu gosto muito de dar aula de pintura em tecido, eu sempre gostei muito de dar aula de pintura presencial. Eu não sou muito craque, assim, pra dar aula online não, sabe, gente? Mas eu tô tentando. E eu quero que vocês me ajudem, deixando aí nos comentários, tá? O que vocês gostariam de ver, o que vocês acham, o que vocês estão entendendo, o que é que vocês não estão conseguindo entender, tá? Porque de digital eu tô sendo uma aprendiz. Tô tentando, gente, mas a gente consegue, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que ir em busca, lutar, que a gente consegue fazer, pôr a mão na massa. E hoje em dia, o digital tá tomando muito conta, né? Mas nem por isso eu deixo de dar minhas aulinhas presencial, tá bom? Que eu amo de paixão sentir a presença das minhas alunas. Então, gente, olha só como que ficou linda aqui essa folha. Agora eu vou pegar o verde pântano, aproveitar já que ele tá aqui, eu já vou fazer o talinho, tá? Eu já venho preenchendo o talinho da uva com o verde pântano, certo? Preencho toda ali, normalmente, só preencher, tá? Pra depois a gente vir fazendo a finalização desse talinho, pra finalmente a gente ver, né, a pintura concluída, a pintura toda concluída dessa uva. Tá, eu tô usando aí, é um pincel da Tigre, os pincelzinhos vermelhos da Tigre, tá? Aquela da série 844 da Tigre, tá? É, essa daí que eu tô usando é o número 4, pra preenchimento desse talinho. Eu gosto desses pincelzinhos também. Preenchi com esse mesmo pincelzinho. Vamos ver aqui. Eu venho com a cor marfim, certo? A mesma tinta que eu usei pra fazer ali a luz da folha, eu já venho fazendo também a luz do talinho. Só da parte de cima. O talinho tá virado. Essa parte do talinho, da parte de cima ali, você vem fazendo uns risquinhos, puxando pra dentro do talinho. Como se você fosse fazer um contorno, mas não é bem um contorno. Você vem fazendo uns risquinhos, puxando pra dentro do talinho, ó. Vem fazendo risquinho, risquinho, risquinho. Olha que coisa mais linda que vai ficando. Depois ali na pontinha, eu vou fazer aquela marquinha do talinho. Olha que lindo, gente. Fala aí pra mim, vocês estão gostando? Gostaram da pintura dessa uva? Olha que coisa mais linda que ficou. Aqui na pontinha do talinho, você faz, né? Aquela bordinha que tem todos os talinhos cortados, né? Se você achar que não fica legal, você também pode usar o pincel filete. Aqueles pincelzinhos zero, né? E aí, você pode fazer a ponta do talinho com pincel zero também, que fica bem feitinha. Olha só que pintura linda, gente. Fala pra mim, deixa nos comentários. Se você conseguiu seguir aí, acompanhar essa aulinha. Já se inscreva no meu canal pra semana que vem, você já receber a próxima aula em primeira mão.